Pai, precisa ver, ah, vai se esconder, ah, ela vai se esconder de medo, ela tá apaixonada por papai, papai, ela tá mais apaixonada pelo senhor, né, não é, o senhor, o senhor chegou, que história é essa que você fala na doutora Paula, manda não mentar a sua pinta, isso é verdade, pai, é, mas, mas eu disse brincadeira, que brincadeira, papai, você perguntou, se podia, hein, 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 mais caro, mas é vigílio, o senhor disse o que lá, eu, eu tava falando se podia aumentar mais um pouquinho, hein, que homem velho bem, pra quê, papai, não, porque a sua mãe disse que era, que era pequeno, foi, Não vá na onda dela não, papai Não vá na onda dela não Vem cá A senhora disse Que a pinta dele é pequena Que era miudinha A dele? Sim Mamãe Mamãe Oi, aí ele fica botando na cabeça Coisa Ele queria Botando na cabeça as coisas Mamãe, não vale nada Não, papai, não vai aumentar nada não Tô me envergonha Tô me envergonha Desde 60 anos Ei Vá Vá, vou almoçar A senhora também Que da senhora E você sabe o que foi Ela conseguiu Peraí, peraí Isso é Eu conheço tanto minha mãe Que ela ficou cismada Com o negócio da boneca de plástico Papai, tava nas panetando dele Nas coelhas dele Que ela Pra dar uma diminuída Baixar a bola dele Diz que a pinta dele era pequena Eu conheço minha mãe A senhora disse a ele Que o pinta era pequeno Porque a senhora Tava com ciúme E é isso Com ciúme E é isso Não é não? Certo É o ciúme Porque ele fica batendo Fazendo Quartilho Escute Aí quando ele vai fazer Comilho Quando ele vai fazer Comilho Aí ele faz Pouco Oxe, mulher Você tem 70 anos Ele faz Pouco No cara Mas quando ele faz Tão 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 Eu fico Tão Solo Cansada E a pinta Desce Tamanha Quando a carmenha Quando ela entera A pinta Fica Puxa Desce Tamanha É É Não quer não Tá na Tá mais que legal Mas só que nunca Tá no mundo Remédio Tem festa No pé Tanto O mas André Não queria pagar Esse O papai Fica Uma bichidência Depois O papai Fica Ele fez o pedido do remédio, aí não tinha de jeito nenhum. O meu chegou para mim, aí eu dei lá de uns cento reais, ele não disse a Andréia. Aí quando a moça ligou para a Andréia, ele disse que o remédio dele chegou, ele disse que não quer pagar. Uns cento reais o remédio. Não tinha de jeito nenhum. Eu vou pegar ele, vem para resolver. Tem de pagar e tem de tomar, né? Mas eu vou almoçar agora. Eu vou resolver. Depois eu vou começar um negócio com você, viu? O quê? Dá a vida, a vida para a senadora. Que lida. A irmã da Deza. A irmã da Deza. Dizendo. E a Andréia não vai querer morar não na fila. Eu boto a lida. Sem marido, com menino. Pronto, bote. Que é a irmã da Deza. Eu vou mandar passar. A Deza volta semana que vem, que ela já está boa. Não, escute. A Andréia não vai querer morar. Mamãe, eu quero almoçar. Está doente. Está mais não. Está melhor. E na volta. É. Está melhor. Se ficar boa, né? É. Já ficou, mamãe. E a linda está sem marido. Bota o menino. E ela é desculpa. Bota o menino. A criança dela dá fecha. Está sem marido. Ela fica na minha casa da fila. E for pagar. Ela quer filho de onde? E for mandar passar. Juntar por caminho. Sim, mamãe. Juntar por caminho. Você quer uma empregada, mamãe? Para cuidar da casa da fila. Eu não me conheço. Juntar por. A irmã da Deza. A Andréia está atuada. A irmã da Deza. Que é igual a Deza que vai voltar. A irmã da Deza. Vai morar na casa da fila. Juntar por filho. Está bom saudade, hein? É. Trânsito. Relaxa a passagem. Não, mamãe. Mande de avião. Trânsito. Mas ela quer trazer as cozinhas dela. Mas cabe no avião. O avião? Como é que vai vir as cozinhas dela? Não pode vir muito peso. Manda muita coisa no avião. Bom, resolve. Mas eu gostei. Gostei. Você está fazendo bem com a sua sobrinha. Gostei. Muito bem. Porque aí minha prima não paga aluguel. Fica morando na casa da vila. Pode ficar no dele que é da preta. Sim, sim. Saudade tal do meu povo. Adorei a ideia que mamãe teve. Da Nida morar lá naquela vila. Mas Nida. Sua irmã, a mina. Menina? É. Olha como está feliz. Ela quer. Está vendo? Já foi conversar. O que queria? Oxe, eu? Você. É, mulher. Deixa. 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 Ela hoje conversa. Deixa. Ela quer. Oxe. É a sobrinha dela. Não deu três meses para ela expulsar. A mina dela vir para casa. Mas ela aqui está bem. Viu? Bem melhor. Está. Não está feliz. Não tem que reclamar, não. Eu não disse. E queria trazer umas coisas. Minha querida. Foda-se. Ele quer fazer a passagem da vila. E pode trazer as coisas do avião. Não, traz de ônibus. Mas de ônibus. Ela quer vim de ônibus. Eu dou mais um dinheiro a ela. Isso. Minha esposa. Cadê? Está falando de você para almoçar. Às vezes no silêncio da noite. Eu lembro de você de cinta. E brocha até a alma. O papagaio come de gato. Vocês acreditam? O papagaio come de gato. Deixei ele. Fui dar uma manga aí para ele pegar com a mão. Pois ele não pegou. Né, meu amor? Ele está limpindo o garfo. Ó. Fiquei assim. Me dê o garfo, Lourinho. Vai. Me dê o garfo. Bota o garfo aqui na mão do pai. Bota. Bota o garfo. Lourinho. Me dê o garfo. Vai. Me dê o garfo. Vai. Esse garfo com o rarão. Você jogou e não me deu, cara. Meu irmão. Ele estava com saudade de mim quando eu cheguei. Sabe o que acontece sempre quando o mal está com saudade? Queria ficar carinhoso. Só na hora do garfo que ele não me deu. Só na hora do garfo. Pai, não é para botar só o cimento de girassol para ele comer, não, viu? Não, ele está misturando. Tem que botar ração. Não faz mal o cimento de girassol, não. Meu Deus. Meu Deus. Não, esse cagão eu estou rascado. Não, que ele gosta de mim. Meu irmão. Vem. Vai, rapaz. Não cai não. Bota ele ali, Preto. Ele não cai não. Preto, bota ele na minha cabeça. Ele não quer ir, cara. Ele está cagando. Ele gosta muito. Onde eu ir? Olha, ele está mesmo, Preto. Está estimulando o voo dele. Oxe, ele gosta de mim, pois o papagaio. Ama. Gosto. Quando eu cheguei, eu fico feliz só. Sabe quando o animal gosta de você? Quando você sente que o animal gosta? Na hora, né? É. Preto, ele só fala com você. Ele só fala quando o Carlinhos fala com ele. Fala para a gente ver. Não, agora ele não quer não. Lourinho. Porque ele gosta de o voo. Quando eu boto o voo, porque ele gosta. Ah, ele é... Vai para a missa comigo. Vamos. Vamos. Tenho saudade de ir para a missa com ela. É bom, Carlinhos. Cheguei à missa, viu? Oxe, mas eu vou. Se você não está só. Se você não tem que procurar Deus também. Oxe, pai, quem mais procura está aqui. Está todos os dias. A minha igreja sou eu mesmo. O pastor vai ver. O pastor vai ver a onda. Não precisa gravar. Vamos. Vamos comigo, vamos só. Esse é um dia. Sim. Olha, Carlinhos. Oi, Tiago. Está com a mão. Cadê? Vem cá. Cadê? Acho que a mão está linda. Meu Deus. O que é o Senhor Jesus Cristo? O caminho, a verdade e a vida. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não, mamãe. Não vou casar com você, não. Eu sou seu primo. Mamãe não está entendendo absolutamente nada. É o que? Ela está dizendo que a sua mãe, a avó Marina, era franciscana. E foi assim, era daqui da ordem delas. Olha para isso, gente. Espetáculo. Está vendo? Olha que lindo. Pintada a mão, né? Eu vinha tanto para aqui quando eu era criança. Eu vinha muito para a missa. Tem a catedral que é ali em cima, a missa das crianças, ó. É água benta, meu filho. Essas águas, né, minha filha? Vem, tá, gente. Do jeito que o olho... Do jeito que o olhado é. Vem, mamãe, gente. Vem, cara. Vem, meu filho. Do jeito que o olhado é. Não é não. Hoje que eu estava olhando, não é? Não é não, não é? Vem, vem. É água benta. Vai pegar o olho bom. Vamos. Ah, vou lá para a teateira. Deve chegar já. E que vestido feio foi esse que você viu hoje? Não, já saí da missa. Pegou da tua fatinha. Vai, chego já lá. Que planta é essa, hein, Teresinha? Que planta é essa? Meu Deus, eu virei a velha da planta. Vem da missa, na casa da minha tia. Eu estou olhando a planta dela, ó. Meu Deus. Olha, essa outra é tão bonita também. Cadê? Olha, tá linda. Olha o lourinho dela, olha. Isso aqui. Esse já tem o quê? Trinta anos já? Já. Tem, trinta, né? Isso aqui, ó. Vive até cem, minha filha. É. Não, não roube, não. Queria levar a briga pelas perguntas. Eita, né? O que foi? Ela só quer mais bonita, né? Agora essa, para covar, é bom na entrada da casa. Esse aqui tem 15 anos. Os animais aqui é tudo assim, né? Eu tenho uma dessa. Vou dar assim. Eita, olha. Olha, mãe. Olha, mamãe, olha. Depois leva a queda, olha. Olha. Olha, tá bebendo, foi. Olha. Com certeza, meu amor. Olha. Mamãe, deixe. Que a Cida é sempre bêbada. Mas a real, relaxa que não tem marido, relaxa. Eita. Eu quero ir para fora do Brasil, mas eu achei que ela não vai, não. O que é que tem aí? Por que eu não vou? Por que eu não vou? Por que você não vai? Por que eu não vou? Eita. Não vai não cuidar de mim. Eu já tenho passaporte, meu amor. Por que eu não vou? Briga de irmãs. Por que eu não vou? Eu sou assim. Eita. Olha como ela é ingrata, tá vendo? Eu sou ingrata. Você pode ir passear, mas a sua amiga. Mas eu vou cuidar de mim. Quem vai é André. Que barco. Briga de irmãs. Ninguém se mete. Eita, eu não me medo. Eu não me medo. É sempre assim, minha irmã. Ele tá falando fofo. E aí, ele tá com queijo na boca. Foi o quê? Agora diga, Terezinha. Eu adoro esse papo de família. Oi. Você chegou aqui falando da outra já. Falando de André. Eu adoro isso. da roupa dela. Que era, parecia a roupa de pijão. Que era a roupa velha. Que não era pra ela comprar aquela roupa. Foi. Oi. Eita, que treta. Quem é? Que treta, né, minha filha? Não, eu vi que nem essa no meio. Gente que coisa viu. Você estudou na escola que eu trabalhei. Eu estudei no jardim infantil. Eu lembro da minha época do jardim infantil. Sua mãe dizia, dê boa tarde. Você entrava todo duro. É, menina assim é aqui. É, entre trapas e beijos. Poxa, sigo aqui. Não tem prazo pra isso. Olha. Fala com você. Fala com todo mundo. Arruda. Você não sabe que ela é coisada com você, Léo? Vai dar a benção à sua tia. É o único que ela gosta da família. Meu Deus do céu. Tá gordinho mesmo. Tá gordinho. Ela deu o sunga pra ele do cara. Ela deu o presentão. Ela deu o presente lá comendo o presente. É meu primo. Mamãe. Deixe ele. Já tomou o seu filho. Já dei banho nele. Mas também, quantos anos esse cachorro tem? Esse cachorro... Quatro. Ele tem quatro anos? Quatro. Não, minha filha, 24. Ele tá aqui desde que era criança. Não. Essa tá quanto? Do nada, dois gêmeos. É, gente? E um cachorro. Gente, que casa aleatória é essa, hein? Meu Deus do céu. Ei. Gente, é família também. É prima da prima, do tio. Que no final tá todo mundo misturado. Minha filha tá com seda aí. É um balde aí. Né, meu amor? Olha. Gente, e água? E água que eu quero gêmeos também. Como é que faz? Meu Deus do céu. Que coisa gostosa. Como é que encomenda, hein, gente? A minha sunga. Seu Lucas veio endoida. Nada é doida. Que coisa gostosa, meu amor. Eles ficam, não é, gente? De boa, de boa, né? Queridos. Queridos. Cheio, tchau. Quando quiserem sair, tá tudo ok, tá? Vocês estão livres, gente. Quando vocês... No tempo de vocês, querido. Já deu tudo certo, tá? Não, mamãe, deu uma ali. Deu criado. Como é, mãe? Não é uma loja, não, mamãe. Tem uma mãe e tem um pai. Queridos, tá tudo ok, tá bom? Vem, mãe, tem um canal, sai lá. Ninguém tem, eu, minha avó. A avó fica. Gente, quando a mãe quiser pegar, é o momento, viu? Porque... É pronto. É pronto. Sim, e... Não, o Gabriel também precisa ir. Aí alguém já faz... Pronto, vai dar certo. Pronto. Bye, bye. Ai, como...